Ó gente, vou fazer um R.O. R.O. mexidão de R.O. dos restos de comida que eu trouxe lá do restaurante, tá? Pra gente jantar, isso aqui eu vou fazer, isso aqui é galinha, eu vou fazer um arrozinho com galinha pra o Josmar almoçar amanhã. Tá bom? É, eu vou fazer aqui um mexidão aqui dentro, ó. Mostrar pra vocês aqui. Então, gente, aí eu vou começar cortando aqui as carnes, tá? Como eu já falei, isso aqui foi resto de comida que eu trouxe lá do restaurante onde eu trabalho. Fala assim, resto de comida sim, mas é porque sobrou, né? Aí pra não jogar no mato, aí geralmente a gente leva pra casa, tá bom? Aí eu vou pegar, picotar as carnes bem, picotadinho, pra ficar mais fácil de fritar, né? Aí eu vou colocar a manteiga, dois ovos. Eu vou olhar primeiro aqui no prato se os ovos estão bons, tá gente? Porque geralmente com esses ovos assim que a gente compra mercantil, eles vêm alguns estragados. Ah, o ovo ficou mais ou menos no ponto, aí eu venho com a carne, coloco lá e deixo fritar mais um pouquinho. Enquanto isso eu vou colocando aqui o resto da galinha pra cozinhar e fazer uma mini galinhada. Só pro Josmar almoçar mesmo no dia seguinte, tá bom? Esse mexidão aqui vai ser a nossa janta. Tá certo? Então, Caleb aí. Aí eu vou colocar água lá na galinha, gente, tá bom? E um pouquinho de sal. Porque como eu vou colocar arroz, tem que dar um pouquinho salgado também, né? Porque senão não vai dar certo. Aí eu vou continuar mexendo aqui. Aí eu venho com o restante das comidas, tá bom? Esse coraçãozinho no meio, gente, é só por causa do que eu tô de bebidó, viu? Aí eu venho com o restante, o arroz e o feijão, que é o que tava lá, né? Essa vasilhinha que tá aqui no cantinho, gente, é porco cozido. E eu quase esqueço de colocar ele, mas no final eu lembrei, eu olhei, lembrei, vi e coloquei. Ó, porco cozido. Vou colocar... Era pra mim ter colocado esse porco junto com a carne, porque já ia esquentar, né? Mas ia amarei esquecido aqui e esqueceu do porco. Teve que botar depois na comida. Aí tive que mexer por mais tempo pra não ficar gelado, né? Aí já tá pronto, gente. Experimentando aí o sal e tal. Porque qualquer coisinha eu colocava mais, mas não preciso não, porque as ganhas já estão prontas. Aí eu vou colocar a galinha nessa outra boca aqui. Deixei lá reservado, vou fazer o mingau do cacá. A galinha aqui já tá fervendo, vocês podem estar observando, né? E eu vou fazer o mingau do cacazinho aqui pra botar ele pra dormir, porque já é tarde da noite, tá, gente? Chegou às 10 horas mais ou menos do domingo. Como sempre, a gente super exagerado jantando muito tarde, né? Mas é assim mesmo, a gente geralmente vai dormir 1h30, 2h, 3h da manhã. Essa é a nossa rotina diária. A gente é muito noturno, então quando dá a noite a gente geralmente fica mais ligado do que durante o dia. E é isso, gente. A galinha aqui também tá pronta, ó, tá fervendo, vai ficar já pronta. Ficou pronta, vou esperar esfriar e botar na geladeira. Beijo, beijo, até o próximo vídeo.